Olá, boa noite. Ux TV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Corte do auxílio moradia está dificultando a permanência de policiais militares em Bento Gonçalves. 25% dos funcionários de indústrias avícolas da região estão afastados por causa de doenças relacionadas ao trabalho. Veja agora no Ux TV Notícias. Ambiente úmido e temperaturas que podem chegar a 20 graus negativos. Este é o local onde trabalham muitos funcionários de frigoríficos da região da Serra. E por causa deste ambiente, alguns têm enfrentado problemas físicos, psicológicos e até sociais. Números do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Caxias do Sul apontam que 25% dos funcionários das indústrias avícolas aqui da região estão afastados por causa de problemas de saúde. A presidente do sindicato afirma que os números podem ser ainda maiores. Porque hoje as empresas estão botando as pessoas a trabalhar com ponto nos dedos, com tala nos braços, pelo motivo do FAP. Então muitas vezes as empresas não comunicam o real número de afastados ou de lesionados. Tem a questão da cesta básica, que daí as pessoas se submetem a fazer esse tipo de coisa, porque a empresa pega e diz, ah, porque se tu não for trabalhar, tu vai perder a cesta básica, tu vai ter que pagar transporte. Números do Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador no Rio Grande do Sul mostram que o setor de alimentação está entre os que mais registram patologias causadas no ambiente de trabalho aqui no estado. E as lesões causadas por esforços repetitivos lideram a lista das principais doenças. De 1995 a 2007, Augusto trabalhou em um frigorífico de Caxias do Sul e sofreu com este problema. Há quatro anos ele está aposentado por invalidez. O ambiente é completamente veloz. É humanamente quase que impossível as pessoas trabalharem naquele ritmo sem casal densas. Tanto física como mentalmente. A jornada diária de trabalho no setor é de 8 horas e 48 minutos. A base salarial próxima dos R$ 650. O Ministério Público do Trabalho aponta que hoje aproximadamente 6 mil pessoas estão empregadas no setor nos municípios de Caxias do Sul, Farroupilha e Garibaldi. São trabalhadores que ficam diariamente expostos a ambientes úmidos e frios e precisam observar critérios de segurança alimentar. Algumas áreas, por exemplo, não podem ter janelas para impedir a entrada de insetos. E em alguns frigoríficos, os funcionários precisam desossar oito coxas de frango por minuto. Hoje a gente tem uma associação importante entre pessoas que têm distúrbios musculares relacionados ao trabalho com sofrimento mental, que desencadeia depressão, quadros de ansiedade, de insônia, por ser uma lesão de certa forma invisível, onde os outros, os colegas, o empregador, a própria família não enxerga essa lesão. Então isso gera muito sofrimento para esses trabalhadores. Nós estamos hoje nos reunindo periodicamente com todos os frigoríficos, discutindo melhoramentos e condições e com o objetivo de diminuir as doenças ocupacionais. Nessas reuniões, nós trocamos informações de tudo que é feito, que tem trazido resultados para a empresa e para a satisfação do funcionário e diminuição da doença ocupacional. Mas as reclamações são constantes. E por isso, há 10 anos, o Ministério Público do Trabalho realiza atividades com as administrações e gerências dos seis frigoríficos instalados na Serra Gaúcha. Tudo na tentativa de diminuir os índices de acidentes. A mais recente conquista da categoria foram pausas de 8 a 10 minutos a cada 52 trabalhados. Nós temos depoimentos dos trabalhadores que, depois desse trabalho, a relação familiar melhorou. A relação com os filhos, com a mulher, a relação social deles também, com a vizinhança, melhorou, porque eles vão menos tensos. Dentro das salas de corte hoje, embalagem de produtos, é quase um desumano, pela velocidade, pelo ritmo intenso das máquinas que obriga o ser humano a acompanhar. A gente sabe que os frigoríficos, quem regula o ritmo do trabalhador não é mais ele, é a esteira. Então, quem dita o tempo é a esteira. E o trabalhador tem que fazer todas as suas tarefas num ritmo muito acelerado e isso ocasiona, então, as lesões, né? As lesões por esforços repetitivos, hoje conhecidas como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Em seguida, você vai ver que servidores da segurança pública estão deixando Bento Gonçalves por causa do corte do auxílio moradia. Tchau, tchau.